Milhares de romenos continuam a manifestar-se em Bucaresta e outras cidades do país. O primeiro-ministro Vítor Popa e o governo pediram admissão no seguimento da tragédia na discoteca de Bucaresta, onde morreram 32 pessoas. Ao segundo dia de contestação, os romenos dizem que a queda do governo não basta. Já vimos algumas mudanças importantes na nossa cena política, mas isto parece-me algo incerto. Não temos informação sobre o que pode vir a seguir. Definitivamente é preciso uma mudança. Esta geração tem de se fazer ouvir e mostrar a sua inteligência. Os romenos protestam contra o governo, a classe política e a incapacidade do sistema de justiça para erradicar a corrupção. Sou realista, por isso as minhas expectativas não são muito grandes. Não se pode mudar uma classe política numa noite, mas isto é um sinal forte para a classe política, para que mude os hábitos e a organização. A maioria dos que estão aqui, os jovens das cidades, os que têm a formação, a classe média, desconfiam muito dos meios de comunicação, em particular das televisões. A comunicação social é vista como parte do problema. São extensões do negócio da corrupção e não são de confiança. E não podemos acreditar em быть. É a classe boa! 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 É a classe boa!